E aí galera beleza beleza eu sou Gabriel games assim nunca nem vi e aqui hoje estamos aqui com mais um vídeo aqui do canal trazendo para vocês bof imposter o jogo do Among Us Bolly Builder mas antes de começar o vídeo espero que você deixe o like se inscreva no canal que isso me ajuda bastante e ative o sininho para receber todas as notificações e bora para o vídeo Tá de primeira isso aqui é só o tutorial e esses três montinhos é minha vida vou ajeitar mais sensibilidade tá ruim droga as vezes as portas vão dando coisa que merda hein vou agora voltar o último ali não a pessoa apaga estamos de volta vamos ver só o pessoal tutorial para a gente ter mais a sensibilidade ai que susto oi 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 mano tá muito escuro não tem como nem limitar os usb oton rice é triste ai que susto esse jogo dá muito medo ah mano sumiu de um negócio Nada aqui. Vamos tentar por essa porta. Bora! Olha os olhos, ó. Aê! Passamos! Vem cá! Vem! Mano, olha isso aqui, meu Deus do céu. Ai, corre. Ai, despistei ele. Mentira! Ai, que susto. Mano, furrou na hora. Corre, 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 corre. Mano, eu tô morrendo de medo. Será que é a verdade que tem leite aqui? Tem. Meu, passamos. Aê! M挤 من pingos lá. Mano, eu não sei como é que é que é que é que é que é que é bom. Não sei como ele me pegou Ai que merda Eu voltei quase despedida Peguei Eu tenho que pegar dois Acabou a histamina O mundo está muito atrás O mundo está muito atrás Ah mano que merda o jogo me enganou Mano Mano Vocês viram eu estava voltando Pegando Eita Não tem nada aqui Eita que susto Eita 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 Para onde? Vem para cá Peguei Peguei Falta mais um Está dando que aqui É Pegamos Caraca mano Já estou na fase 7 Olha o chão mano Olha o chão Meu Deus é meio nojento isso aqui Eu não estou assim nojo Mas é meio Ele está por aí Stop Não sei nem o que é stop De novo? De novo? Nem Não Não estou nem o susto não Pô mano Eu vou ficar aqui presa É Já vamos por aqui lil той Eita Ai mano o que é isso? Eu estou preso Não eu estou preso Fomília eu estou preso é uma trouxa a nossa não tá difícil 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 e aí a camana me deu um socão mano Caraca, eu fui por aquela porta mano, eu só agora tenho duas vidas. Ah mano, que droga, se eu vou morrer. Ah sei lá, não sei. Tenta ali, corre, 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 corre. Joel, o Tiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr comfortur. Meu Deus, eu vou morrer aqui dentro. Tao grava no meu quarto, sustaqueth canalido. Sentar com o vento helado aqui. Tentando encontrar a garrafa de leite. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, bem que eu queria nosar sentas agora Eita, 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 eita Eita, eita, eita Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não F*** que droga em mim de boqui Pra cá Ah, mano, que droga, mano Eu fui besta e veio ter recuado, mano Só tenho uma vida agora É minha última Ah, vai, seu Deus Ai, que susto Mano, eu digo Eu digo uma coisa Eita, joguinho pra dar medo, viu Caraca Ó, só mais uma Antes de iniciar esse vídeo aqui Eu quero dizer Que o link do jogo vai estar aqui na descrição E é só isso mesmo Espero que você tenha gostado Se você gostou, se inscreva no canal E ative o sininho pra receber todas as notificações E baixa esse jogo aqui Baixa esse jogo se você quiser Até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí